Vou começar, a atenção Patrícia Piaça vai trazer uma informação. Atenção Patrícia, muito bom dia para você. Laula Ares, bom dia para você, ótima semana para o pessoal de casa. A gente chega falando sobre um caso absurdo que aconteceu no setor João Brás. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma cama box, numa região de pasto, ali no setor, populares encontraram este homem, identificado como Diego Vieira de Souza, de 35 anos de idade. A Polícia Militar foi atrás e conseguiu prender cinco suspeitos. Quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o Tenente Jean Carlos da Silva. Tenente, bom dia para o senhor. Conta para a gente como vocês chegaram até esses suspeitos, quem era essa vítima, o que se sabe sobre esse caso. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Laules. Pela manhã de ontem recebemos a informação de um corpo que estava ali pela rua Euclides da Acunha, na área de pasto, no industrial João Brás. As equipes deslocaram até o local e confirmou lá esse indivíduo amarrado com vários sinais de perfuração, amarrado com as mãos para trás dentro de uma cama box. De imediato, as viaturas do quadragés segundo batalhão iniciaram as diligências no intuito de localizar o autor desse crime. Já há pouco tempo depois, com diligências, informações, encontramos o local onde foi o crime e no local abordamos dois indivíduos, um casal, certo? Em entrevista lá, descobrimos que o indivíduo foi o autor do crime e essa moça que estava com ele estava também no momento da participação do crime. Continuamos as diligências porque havia informações de mais indivíduos envolvidos e encontramos mais dois elementos que foram os que tiraram o corpo da vítima do local e levaram para o pasto, certo? E mais uma moça também que estava no local, todos envolvidos, mas somente um que foi que fez, desferiu os golpes na vítima. Qual era o envolvimento desses suspeitos com essa vítima, com o Diego? Eles contaram por que que cometeram esse crime? Envolvimento de droga. Eu estava usando droga e em um determinado momento houve um desentendimento, informações que são de facções rivais, outras informações são que estava devendo droga para um outro traficante que não foi identificado, certo? E aí esse autor, em determinado momento, golpeou ele, amarrou, foi na madrugada de sábado para domingo, e pela manhã levaram e desovaram ele nesse local. Todos já são antigos, conhecidos da polícia? Todos com passagem por uso de droga, por roubo, eu sendo outras. O local onde esse crime foi cometido, inclusive, é um local onde o pessoal costuma usar droga, tem venda de droga? Não, o local lá é um local de pasto, o local que foi encontrado, o local que foi o crime, sim. O local que foi o crime já é conhecido, já há várias denúncias já de uso de droga lá no local. Muito obrigada pelas informações, tá aí, Oluares, detalhes desse crime bárbaro que aconteceu no industrial João Braz, na madrugada de sábado para domingo, e esse corpo foi encontrado no domingo pela manhã por populares, Oluares.